Legendas por TIAGO ANDERSON Esse elf vai te machucar! Eu vou te machucar, cara P*** você DJ! Cara... Vai tomar no rabo, sabe? Porra, eu entrei... Filha da p*** agora, eu vou tocar uma funda de Davi na ta orilha Oh, está funcionando! Oh, está funcionando! Toque da cura! É, é isso aí, pequeno amigo! É, é isso aí, pequeno amigo! É, é isso aí, pequeno amigo! Olha só! Eu sei que o balance não solta nada, mas eu meio que gosto Mas, ah, que beleza! Quebrei a cara desse elfo de m*** Dinheiro, poção de humana, papapá Ok... Eu não acho que eu te gosto muito Toma essa, fofão! Ah! Eu queria mostrar a glória! Oficial, 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 envia-se-se! Uh oh! Eu repito, oficial, oficial, os monitores estão na sala de direita! Oh, p***! Aqui eles vêm! Eles vão te encontrar, Craig! Você não está dando atenção! Eu vou sair daqui em 10 minutos! Cuidado, docebag! Esse dungeon tem muitos segredos! Há séculos, esses halls foram unmonitores! Mas, então, o overlord... Cala a boca! Vamos ver o que o Cartman me mandou! Um amigo novo, ok! Traseiros em chamas A escola colocou ruivos para monitorar os coitores Se você for mordido, já era! Então, nem pense em voltar e infectar todos os nossos! Ele abriu um armão de gingers para proteger a sua preciosa detenção após a escola! Agora, esses minions derramam os halls, terrorizando e suspensando os inocentes! Olha o Hall of Elnor! Beleza! Não consigo entrar aqui! Ativamentos de estudos Olha! Tá cheia! A mochilinha da criança! Intruder alert! Iniciar o protocolo de segurança! F***, mais deles! Vê se tem uma maneira de pegar eles em uma vez! Esses lawbreakers me fazem mal! Não consigo entrar... ok! Lembre do que o Wizard te ensinou! Use sua magia! Você está apenas fazendo isso mais difícil! Caralho! Toma seus bucetudos! Eu tinha esquecido como é que se peidava... Deixa eu ver aqui... Pera aí... Pra baixo... Pra cima... Pegue meu magia! Isso aí! Você não vai entrar por essa porta! Tudo bem? Você pode ter que desistir... Porque eu estou escutando uma chave em algum lugar... E você nunca vai encontrar na minha oficina! Ok! Ok! Eu vou quebrar a cara dele! Eu espero que não vamos entrar em problemas por isso! Eu vou quebrar a cara dele! Eu vou quebrar a cara dele! Eu vou quebrar a cara dele! A cara dele! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eflupto! Ok, Ruivo. Falou. Legendas dizem que há um monitor de sala de 6ª que tem um zilion de frecoles e um clipboard feito de boneco humano. Eles dizem que ele tem uma frecola para cada garoto que se suspende. Ah, não podemos entrar sem a chave de chave! Lápis número 2, ok, é tudo o que eu precisava. Surge ele! Não, não, saia de mim, seu frio! O protetor da chave de brasa nunca irá surpreender! Vamos ver... E agora? Ah, não podemos entrar sem a chave de chave de brasa! Ah, não podemos entrar sem a chave de brasa de brasa! Não sei para que isso serve, mas... ok! Pra nada... Pra nada... Laboratório de computação, nada... Aqui, claro! Aqui, claro! Afro-ruivo! Se precisar de ajuda de seus companheiros, segure a LB para escolher a ferramenta, comando de amigo... Ahn... Ahn... Não era isso que eu queria fazer... Ué, o quê que eu tenho que fazer aqui? Ahn... Eu só posso curar, você precisa de alguém que pode charmer... Ué, 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 ué. E agora, gente? Socorro! Quase, isso é só um maldito! Ora, ora! Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Quase, isso é só um maldito! Quase, isso é só um maldito! Cala a boca, Butters! Quase, isso é só um maldito! Quase, isso é só um maldito! Bem, eu sou flattered que você pensou de mim, mas eu nem sabia onde começar! Eu só posso heal, você precisa de alguém que pode charme! Quase, isso é só um maldito! O que eu tenho que fazer aqui? Segure... com um comando amigo silice... Segure ele, tia! Selecione o ícone do amigo, o ícone é... Você pegou maldito naquele? E agora, galera? Selecione o ícone do amigo silice... Estou pegando fogo! Selecione o Inforçado! Não! Não! Preciso! Porra! Isso parece ser estranho! Eu só posso heal, você precisa de alguém que possa charme! Sem cantar... Ah, sim! Eu tenho que chamar o Kenny, claro! Como é que eu não tinha pensado nisso? Oi, Kenny! Onde está a sua casa? Onde está a sua casa? Ah, não morreu, desgraçado! Toma! Eles vão comer você vivo na detenção! Hummm... Poção de cura... Eu vejo que todos estávamos em estalme! Porra, não posso conseguir minha comida? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Não! Não! Ah! 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 Eu estou tentando usar a referência, Slip. There you go, Al. Buy a hammer of butters! Uh-oh. Uh-oh. Yeah, that's it, little buddy. Yeah, that's it, little buddy. Toma, filha da puta. Uh-oh. Now you're screwed. Die. More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key. And the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay? Which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. You found the brass key! Exatamente. Respeitem minha autoridade, Vadias. Why do Dungeons even have these kind of stupid rooms where there's nothing to do? Good question, amiguinho. Good question, amiguinho. Good question, amiguinho. What do I do here, guys? We've established a perimeter. Urgh! Help! You lawbreakers make me sick! I checked my drawer in value! Protect the key! Protect the front lines! What? Bem, sorte que havia uma caixa de fogo de fogo que está caindo lá. A escola está caindo, você falhou! Talvez você possa ver um médico. Você nunca vai escapar da longa arma da justiça do Conselho Mackie! Coloque suas armas! Você nunca vai escapar! Ou não! Ah sim, claro! Estou tomando fogo! Morra! Desgraçado! O que eu faço aqui, caceta? Ae, muito bem! Por que eu não estava indo antes? Ae, muito bem! Consolo? Olha só! Muito bem, altos consolos nas salinhas dos professores. Não, era bem o que eu esperava encontrar por aqui, mas... O que? Eu não entendo nada que tu fala, amigo! Mas... A sua palavra é o domínio, meu senhor. Sim, senhor! Vai lá, cura ele. Obrigado! Eu achei que eu era um pedagogo! Havia muito de eles. Eles estavam tão fortes. Seu cabelo era tão verde. Talvez você possa pegar a chave de silver e encontrar a chave de gold. Você pode acertar onde eu tenho falado, liberar os prisioneiros de Mackie! Eu espero que a chave de gold esteja lá, ou se o pedido para a chave de silver esteja todo por nada. Cuidado, pegue. Este é o lair de Mackie. Um passo errado e nós podemos acabar em detenção. A chave de gold! Nenhum humano nunca levou as mãos nela antes! Vamos esperar que ele... Isso aí, bora lá. Opa, peraí. Opa! 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 Nenhum humano! Não está muito longe, intruder! Onde está o seu pass de hall? No hall pass! Sem hall pass? Então é hora de te escrever um referência! Oh sim! Isso é o boss! Boa sorte contra o boss! Você ainda acha que isso é um jogo, jovem? O Força de Força é autorizado! Trespassing na sala da escola é testemunha para tesperem na oficina da oficina de Victoria. Eu tenho seu banco! Obrigado! Isso aí, um ruivamento! Filha da puta! Jou um monte! Música Gлю um pisão de部分! Que legal! Eu apenasmedi... Vamos ver se isso funciona! Você vai dar um plano, Σud. Ah! Tchau, tchau. Isso é isso! Estou notificando os seus pais! Usa seu poder, Onion! Corre! Estou ligando! Eu não estava valente de... Eu espero que eles fossem ligados! Estou ligando! Estou ligando! Estou ligando! Estou valente! Estou ligando! E agora? E agora? E agora? E agora? Sério, você cria-a-a-a-a-a-a-a! Obrigado por me sair, filho. Quem é você? O que é o seu nome? Ah, bem, eu estou indo para Koopa Keep. Até lá, eu acho. Onde devemos ir para o ponto de ônibus? Ah, não, não, não é para o ponto de ônibus, bosta. Ok, então tá. Eu vou ficar por aqui, na verdade, eu não vou continuar. Galera, curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.